Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal, estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio do AirPort CEO. Vamos lá que temos muito trabalho para fazer, fiz uma pesquisa aí, fizemos um check-in totalmente errado, né? A gente vai ter que dar um jeito aqui, eu não sei, né? Na verdade o nosso check-in não está legal por dois motivos. Primeiro que eu não tenho mais como ampliar, né? Estamos limitados a esse número de check-in que eu acho que está legal, eu não acho que a gente vai precisar mais. Vamos fazer um outro terminal aqui, a entrada vai ser por aqui, o check-in também vai ser aqui, a gente não vai dar problema. O único problema é que eu não posso passar a esteira de bagagem por aqui ou pelo meio aqui, não tem como... Não sei se funciona, eu vou ter que destruir alguns check-ins. Cara, é aqui ó, já me ferrei. Tem que botar o check-in para cá. Ampliar isso aqui. Vamos fazer algumas obras no aeroporto. Por enquanto vamos dar play e para isso tudo acontecer eu não posso ter voo marcado no check-in. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é a entrada da área, a segurança vai ser para cá. O check-in vai ser aqui, a entrada vai ser para cá. A gente vai então aumentar aqui a área de fundação do terminal. Primeira coisa a ser feito, né? Vamos acelerar um pouco o tempo. Vamos acabar com essas duas áreas de segurança. Vamos colocar todas elas para cá. Ela vai ser aqui ou aqui também. Eu vou dar um jeito aqui de melhorar isso aí. Tá? Nós vamos... Contratar o pessoal todo, já tá? Só podemos contratar 59. Isso aqui vai ser rápido, né? Vamos passar... Opa! Contrato aqui. Vamos contratar aqui. Não pode. Tá? 82 por hora, 138 por hora. Vamos lá. Assinar esse contrato aqui. Não pode ficar sem contrato isso aqui. Já tem aqui. Esse aqui já tem. Nós já fizemos aqui. A área. Estrutura, flora. Eu não sei se é. Eu nunca sei se é esse ou é esse. Tá, vamos colocar esse. Eu acho que é esse. Vamos fazer a área de segurança para cá. Eu acho que a gente já pode fazer... Áreas maiores, né? O que tá dizendo aqui? Ah, eu tenho que destruir as paredes, né? Aqui também eu só vou conseguir fazer duas, mas entra duas filas, né? É isso, eu não sei. Não, entra só uma. Não sei se tá na hora de fazer isso aqui já. Então, eu vou destruir isso aqui. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Vamos, 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 modificando o nosso aeroporto. Itens. Itens. Aqui eu posso botar aqui, ó. Né? Posso botar aqui. Um aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. É, não tem pessoa. Eu não sei por que está com esse problema. Não tem? 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 os dois, olha a fila que ficou, esse aqui eu vou destruir, todos estão ativos. Achei tanta diferença, tanta, tá, ferrei né. Nossa, por que as pessoas não vão para o outro? Tá aberto. Cara, que nervoso. Tá, vai ter gente perdendo o voo aí. Ah, agora dividiram, mesmo assim ainda fez muita fila. Aqui dá para colocar mais, aqui também dá para colocar eu acho. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. Vamos ver aqui. Só vai dar para um. Vamos fazer um, vou fazer mais um aqui. Vamos ver se vai ser o bastante. Não gostei não desse Security Station, podia ter capacidade maior. Né. Número de pessoas maior. Mais segurança só. É. Mas tudo bem, vamos continuar. Então aqui, como eu falei, o check-in todo errado. Eu estou esperando aqui acabar os voos. Aqui não vai ter mais voo nenhum, a gente vai mudar tudo isso. Esse check-in aqui já não está, esse aqui já pode conectar, mas a gente vai destruir isso aqui tudo. Desativar. Desativar. Aqui então, está desativado. Desativar. Não vai ter voo nenhum mais. Só, deixa eu ver aqui. Já está em curso então o check-in já está aqui. Deixa eu ver se esse aqui, esse aqui. Desativar. 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 Tá, a gente vai fazer esse aqui, vamos pausar, vamos fazer o check-in todo ele pra cá assim, deixar uma fila aqui. Itens check-in, não sei qual zona não né, esse aqui é zona nenhuma, acho que aqui vai ficar tranquilo, a gente precisa contratar mais staff. Segurança, e vamos lá para a estrutura de item, check-in, o pessoal vai botar a mala aqui, vou começar a fazer daqui, que não interfere na fila não. Deixa eu começar aqui, dar um espacinho né. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 check-ins. Tinha 8 né, nem sei. Tá, por enquanto vai ser assim. Já pode... Ainda falta mais gente, falta contratar mais gente. Falta contratar mais gente. Agora vai. Fila. A gente vai fazer a fila... A gente vai fazer a fila... Nossa... A gente vai fazer a fila muito grande não. A gente vai fazer uma fila muito grande não. Acho que podia até ter mais uma... É, fazer tudo de novo, né? O voo geral continua, a aviação geral, a gente está só até sem os voos, os voos comerciais. Tô fazendo a fila aqui, tá, e aqui é o seguinte, vamos lá, vamos consertar a besteira que eu fiz aqui. Aqui vai vir as bagagens do pessoal, tá, e aqui vai chegar, até o contrário, a gente vai ter que fazer por baixo aqui, e aqui vai chegar a bagagem, então a gente vai ter que destruir isso aqui. Eu vou destruir, e eu vou destruir também, não, esse aqui eu não vou destruir não. É, nem precisa destruir isso aqui, ó. Itens... Pronto, aqui eu acho que tá tranquilo. Pronto, aqui vai ter que chegar as bagagens, né? Como a gente vai fazer isso aqui, vai ter que vir do check-in. Aí sim, Marcelo. Vamos ver aqui como nós vamos fazer. Itens, né? Apagar em belt, não, por cima. Vamos fazer aqui. A gente pode fazer o contrário, né? Aqui e saindo aqui. É, vamos fazer isso aí. Ah, mas aqui eu vou ter que destruir essa parede. Já fizeram aqui a mudança, né? Aqui a gente vai fazer por baixo. 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 Aqui a gente vai pro ranqueador da costura que a gente vai poder Eu vou dar até para aceitar voos. Deixa eu ver aqui. A gente já pode aceitar os voos. Vamos lá. Vamos... Ah... Ó. Que legal, a gente vai ter que conseguir conectar todo mundo. Conectar. Não tem voo nenhum marcado. Conectar. 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 Daí a gente vai conectar os portões também. Aqui a gente não pode conectar ainda. Conectar. 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 Já tá. Deixa eu ver se dá pra abrir. Ativo. Acho que foi, hein? Que legal, hein? Show. Vamos... Security. Conectar. Tá faltando gente, tá? Problema de pessoal. Employers. Muitas seguranças agora, né? Ah, mas não tem problema. Vamos contratar mais... Três. E vamos fazer mais fila aqui? Ah, não. Que besteira. Eu acho que... Ah, deixa eu ver se... É control. Ah, é control também. Tá, legal. Tá. Tá aqui a fila. E aqui também vou fazer uma fila. Deixa eu fazer pra cá, né? Pronto, tudo feito. Tudo feito. Os ramp-agentes aqui já... Preparados. Vamos lá. O professor... Não sei o que que ele quis dizer com isso. Não sei. Então, a gente vai... Ah... Aceitar os voos. Tem até um voo aqui já, porque a gente pode... Confirmar, mas precisa de três horas. Tá, vamos confirmar, sete e quarenta. Vamos pegar alguns contratos. Aqui a gente não pode... Aqui não tem bagagem, né? Tem? Tem. Ah, não. Já tem cheio de... Conect bagagem. Tá. Conect bagagem. Tá. Aqui são... Aqui, esses dois aqui. Um voo de gerais, né? Ah... Vamos pegar os contratos. Os contratos de... O que eu vou pegar dessa naiz? A gente não tem aqui. Quinze voos em dois dias? Eu tenho três... Três pistas médias. Cada pista dá quatro voos. Quatro. Vou pegar só ela. Quatro, oito, doze. Eu nunca peguei o voo dela. Seis mil e setecentos. Quatro, oito... Doze. Hum... Doze em cada dia. Acho que tranquilo. Pegamos. É, mas não dá pra botar os quatro no dia, né? Que agora já são cinco horas. Mas vamos colocar o máximo que a gente puder. Ah, tá. A partir de... Vamos botar três jogos, né? Oito. Oito e vinte e cinco. Oito e meia. Os jogos só vão... Pesados, hein? Vou medir trinta e cinco. Belo Horizonte, cem. Embarque maiores, né? Dakar. Esse aqui também vem da África, Dakar. Esse aqui... Mesmo lugar. Não precisava nem ficar muito agarrado ali. Belo Horizonte. Esse aqui... Esse aqui é o Dakar também. Tá. E um dia a gente já terminou com... Praticamente todos os voos dele. Só voos sinistros, hein? É, esse aqui é o menorzinho. Vou colocar aqui cinco e quinze. Cinco e vinte e cinco. Nove e quinze. Nove e vinte e cinco. Opa! Nove e vinte e cinco. Nove e trinta e cinco. Dois dias. Tranquilo. Podemos contratar vários golos. Bom, já... O check-in já tá funcionando. Deixa eu ver esse negócio aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui como é que funciona isso na prática. O voo que vai chegar... Chegou um voo aqui, mas acho que é geral. Não é um voo comercial. O primeiro voo que vai chegar vai ser esse aqui que está atrasado. Já está atrasado, já chegou. 7,40. Aqui é o cara... Não. Ele aqui. Não dá para ver as bagagens? Isso. Ah, já sei. Deixa eu ver aqui. Operação... Bagagem. A gente tem que acionar. Serviço de bagagem. Aqui, ó. Eita, está pesado já para o meu computador aqui. Deixa eu acelerar aqui. Uma pessoa não pode se mover no terminal. Por quê? Não, não é por aí, não. O que você quer ir? Será que foi por cada área aqui? Espera aí. Área. Staff. Ah, já sei. Não está conseguindo pegar a bagagem? E agora? Ah, e tem que sair por aqui e pegar a bagagem. Entendi. Então, fiz errado, né? Ah, aqui está com o staff. Não pode vim por aqui. Não pode vim por aqui. Ah, que você? Passageiro, ficou sem bagagem é isso? Não sei, agora não sei. Tá, então é isso aí pessoal, ficou muita bagagem aqui, não sei, deve ter algum sistema aí, não sei se destruir a bagagem, sei lá, tá vindo, não sei, o pessoal ainda tá desembarcando, então é isso aí, vou ficar por aqui, quero agradecer a participação de todos, deixe seus comentários aí, é muito importante, se não for inscrito no canal se inscreva, obrigado e fui!